Boa noite. A Justiça Federal condenou a prisão o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, e mais oito acusados de desvios na Petrobras. Ação penal era relativa às obras da Petrobras em quatro empreendimentos. As refinarias de Paulínia, em São Paulo, e de Araucária, no Paraná, o gasoduto Pilar e Pojuca, no Nordeste, e o duto Urucucuari, no Amazonas. De acordo com a decisão da Justiça, foram pagos mais de R$ 65 milhões em propinas pelos consórcios responsáveis pelas obras. O ex-tesoureiro petista foi condenado a 15 anos de prisão e ao pagamento de R$ 820 mil de multa. Já o ex-diretor da Estapal foi condenado a 20 anos de prisão e ao pagamento de R$ 1 milhão e 200 mil de multa. Ainda cabe recurso da decisão.